Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos modelar a peça que os senhores estão vendo. Uma peça muito legal e eu vou trazer o desenho dela aqui agora. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Então, os senhores acompanhem comigo. Aqui tem 50 por 175 e por 6 de altura. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser essa base criada na vista top. Ok? 175 por 50 por 6. Vou minimizar aqui. Então, eu vou vir direto aqui para o Autodesk Fusion 360. Então, eu vou criar esse sinalzinho de mais aqui para criar um novo arquivo. New, novo. Vou clicar aqui para criar um desenho bidimensional 2D, que é um Create Sketch. Vou clicar aqui. Eu tenho que escolher um plano de trabalho. Qual das vistas, qual plano eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou clicar aqui para escolher a top. Eu clico. Beleza. Eu vou dar um L e Enter. L. Na verdade, não precisa nem um Enter. É só o L. Vai pegar o Line, a linha. Vou criar uma linha. Vou dar um Esc. Vou dar um L de Line e de linha. E vou clicar aqui. Beleza. Aí, com o botão esquerdo do mouse, pressionado, você clica e arrasta, vai fazer uma seleção. Uma dica, hein? Você faz a seleção e tecla X no teclado. Está vendo que as linhas se tornaram pontilhadas, né? Eu converti uma linha normal agora numa linha de construção, numa linha de referência. Eu vou clicar o R de retângulo. Vou fazer um retângulo. Retângulo aqui qualquer. Vou dar um Esc. Agora, acompanha comigo que é o mais legal. Eu vou clicar aqui na simetria. Eu vou clicar aqui e aqui, ó. E aqui, ó. Ele vai para o centro, ó. Aqui e aqui e aqui, ó. Ele vai para o centro. Agora, eu dou um D. D de dado, D de Dimension. De dimensão. Daqui para cá, ó. É 1, 7, 5. Vamos ver aqui o desenho. 1, 7, 5 e 50. E daqui para cá, é 50. Finalizo aqui, ó. Finish Sketch, ó. Finalizei o desenho. Venho aqui nessa casinha aqui, ó. Para vir para a vista ortográfica, né? Clico aqui. Botão direito do mouse. Vou dar uma extrusão. No valor de 6, ó. 6 Enter. Beleza. Vou clicar aqui e vou dar um L, de Line. Vou voltar aqui no meu desenho. Olha, essa altura aqui é 28, ó. 28 e, ó. Aqui, ó. Parte do centro, ó. Aí tem um círculo de 50 e um círculo de 25. Então, um L. Aqui, ó. Do centro para cima, ó. 28. Um C de círculo de 50 e um C de círculo de 25. Vou voltar no meu desenho. E daqui, ó. Até aqui onde começa essa linha tem 32, ó. 32. Então, um L. Daqui, ó. Para cá tem 32. Beleza. L de novo. Aqui você vai deixar a tecla Shift pressionada e clica aqui, ó. Ele já vai pegar... Ele já vai pegar tangência. Aí eu clico aqui, ó. Vou dar um Esc. Seleciono essa linha. Venho aqui, ó. No Mirror. Que é Espelhar. Seleciono o eixo que eu quero espelhar, ó. E dou um OK. Finalizo aqui o Sketch. Seleciono esse. Seleciono esse. Seleciono esse. Com o botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse. Dou uma extrusão. No valor de menos 9. Vamos olhar no desenho aqui, ó. Essa valor aqui, ó. Menos 9. E aqui, ó. De 9 para... De 12 para 9. A diferença é de 3. Então, essa outra aqui, ó. Essa espessurinha aqui é 3. Não está cotado, mas subentende-se, né? Você tira por analogia, né? Por usar aí um pouquinho de cognição, né? De raciocínio lógico. E aí você tira essa medida. Então, aqui, ó. No C de círculo. Pego o centro. E clico 50. Finalizo. Clico aqui. Dou um botão direito do mouse. Dou uma extrusão. 3. Enter. Vou selecionar aqui. Vou dar um C de círculo. Vou dar um L de line. Daqui para cá. Opa, vamos lá ver no desenho. Essa distância aqui, ó. É 16. Então, daqui para cá é 16. E 12. Então, C de círculo. 12. Vou dar um L de line. Crio uma linha aqui, ó. Seleciono aqui. Venho aqui no Create. Mirror. Espelhamento. Seleciono o eixo, que é esse aqui. E dou um OK. Isso aqui era uma linha de construção. Mesmo sendo uma linha ativa, né? Mesmo que eu não tenha dado X, mas eu deleto. Eu não preciso mais. Essa linha também eu não preciso mais, que é uma linha de construção. Finalizo o desenho. Venho na casinha aqui, ó. Seleciono aqui. Shift. Para pegar os dois. Botão direito do mouse. Dou uma extrusão. Para baixo. Aqui, ó. Está em Cut, ó. Cortar. OK. Seleciono essa aresta, essa linha. Seleciono essa aresta, essa linha. Venho aqui no Modify. Clico no Fillet. E um valor de 9. 9. Pronto. Agora, eu poderia dar um espelhamento. Mas eu não gosto muito do espelhamento aqui do... Do Fusion, né? Então... E a nível didático, eu também vou criar do lado de cá, ó. Então, eu vou clicar aqui. Vou dar um L de Line. Aqui no centro, ó. Vai subir 28. Opa, com... Trouxe. L. Ele é daqui, ó. Que sobe, ó. 28. Vou dar um C de círculo. No valor de 50. E um C de círculo. No valor de 25. Vou dar um L. Daqui para cá, eu vou colocar 32. Vou dar um L. Com a tecla Shift, ele clica aqui, ó. Já faz a tangência. Vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui. Vou dar um Esc. Vou selecionar essa linha. Vou clicar aqui no Create Mirror. Selecionar aqui, ó. Aqui. E vou dar um OK. Vou finalizar aqui, ó. Vou selecionar aqui, aqui e aqui. Vou dar uma Extrusão. Para dentro. Então, é menos 9. Vou selecionar aqui. Vou dar um C de círculo. Vou pegar aqui o centro. Aqui faz a bolinha. Aqui é o centro. 50. Vou finalizar. Vou clicar aqui. Vou dar uma Extrusão. De 3. Vou selecionar aqui. E vou selecionar aqui. Vou vir no Modify. Dar um Fillet. no valor de 9. E aqui está a peça feita, refeita novamente. Seguindo todas as medidas. Vamos comparar aqui, ó. Com a nossa peça. E o resultado final está aqui, né, ó. Olha lá. OK? Aguardo vê-los nas próximas aulas. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal. Comentários, né? E aguardo notícias dos senhores. OK? Obrigado. Obrigado. Lookout.